Continuam as ações da campanha Outubro Rosa e pelo quarto ano consecutivo o PAM, Policlínica de Atendimento Médico, realiza o Café Cor-de-Rosa em prevenção ao câncer de mama. A unidade de saúde dispõe de 23 especialidades. Aqui nós temos oncologistas, nós temos o médico da mama, que é o mastologista nós temos exames na rede, é fazer pelo menos uma mamografia por ano uma ultrassonografia, um citológico e está sempre orientando, batendo na tecla que com a prevenção fica mais fácil de ser curado qualquer diagnóstico. A secretária de Políticas Públicas para as Mulheres participou do café e falou aos presentes. Mas quanto mais cedo nós soubermos, melhor possibilidade de nós termos chances de estar livre dessa doença. A representante da ANLUC se emocionou. Mas a campanha é muito importante para a prevenção, principalmente por causa de mama que as mulheres tenham cuidado, se alertam. Os homens também, porque sabemos que por aí tem alguns homens com nódula na mama fazendo exame, então que todos se cuidem. Funcionários e pacientes do PAM, caracterizados da campanha Outubro Rosa receberam material informativo sobre como se prevenir. Eu, pelo menos, já estou fazendo o exame, já fiz o exame da mama, mamografia. Eu gostei, porque isso é importante, principalmente para a mulher, né? Achei bom, achei bem para a saúde da gente. E a campanha Outubro Rosa 2016 encerra no sábado, 29, com a caminhada pela vida. O pessoal do PAM faz com muito carinho esse café da manhã e a gente não pode deixar de vir de forma alguma. Dia 29, no sábado, à noite, a partir das 16h, 16h30, o horário da concentração, nós estaremos na Avenida Alexandre Costa com a Farra da Gordinha esperando vocês. E venham de rosa, por favor, para a gente fazer uma bela festa em homenagem à vida, porque nós temos que comemorar a vida. Fala pra ela que você não ama ela Fala pra ela que o seu amor sou eu Deus sabe claro que com ela é sacana